é rapaziada mais uma jóia né olha que coisa linda e hoje a gente vai mostrar tudo pra vocês tudo que tem montado nesse carro e vamos contar um pouquinho da história do carro falei mano como é que você tá você tá bem se apresenta para a rapaziada aí galera prazer meu nome é Marcelo Ikenami eu sou dono da Kombi aí presidente da equipe Vox Grupo é então a gente tava falando nos vídeos anteriores falamos algumas vezes sobre esse essa equipe aqui é uma equipe que a gente começou com poucos né mano pessoal tava comentando tudo amigo que gostava de ir para passeios de encontros e tal tudo Volkswagen né e aí juntou Volkswagen Guarulhos da hora ficou legal e hoje já é uma equipe grande né até já tá com uma galera maior já tá começando a fazer eventos só ajudando a galerinha aí em ONG e algumas coisas não sensacional sociais né para ajudar um pouquinho a galera isso que é legal rapaziada que a gente vê que esse esse meio de carro carro antigo carro baixo não é apenas um tipo ah vou montar um carro e vou vou sair por aí não se você faz amizade você ajuda os outros mano é sensacional cara é uma coisa assim muito legal mano vamos falar um pouquinho da história da história desse carro como que foi já era vontade de ter uma Kombi como que foi mano mano eu tenho 41 anos certo e desde os meus 16 15 anos eu trampo com transporte certo do meu pai e na minha época de moleque isso aqui era o rapor de trabalho do meu pai né então a vontade de ter uma Kombi modificada aí do gosto da gente era desde moleque e hoje eu consegui né top mano essa daí tá com você há quanto tempo desde um ano praticamente um ano já teve outras ou não Kombi não mano já tive alguns carrinhos é com os com a Brasília e tudo montadinha assim é tudo nesse estilo modinha baixinha com detalhe interno top mano e o e remetendo sempre a época antigamente né no carro né carro 2000 montado dos anos dois mil oitenta montados sim top demais mano que coisa linda hein top e vamos lá é a ideia de montar esse set que ela tá hoje como é que veio essa ideia mano mano eu tinha um fusca um tempinho atrás e aí montei o fusquinha meio que nessa pegadinha que é um não é um não é o set perfeito é orbital é isso mesmo não é isso meu fusquinha era assim a Kombi eu continuo no mesmo segmento certo uma altura social e um talentinho né top de milha umas coisas diferentes aí e aí você usa que tal que você usa nessas rodas aí mano quatro e meio na dianteira cinco e meia na traseira top 145 45 165 45 na dianteira e aí para ela andar nessa altura não precisou fazer corte nem nada não só trabalho lá no já por suspensões que me salva sempre aí 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 pneu umas coisinhas suspensão traseira montei na style também que eu tô com a gente camarada e aí você vai montando os amigos não devagar gente você vai montar né isso é isso que é o certo top demais para fortalecer os amigos eu montando o carro olha que legal rapaziada e aí você quis fazer os detalhes dela em branco né junto com a cor do carro né sim aqui ó para vocês entender a gente falou no na outra vídeo da Kombi geralmente que vem cromado né tomado ou preto né dependendo do ano da Kombi certo mais antigas o em cromado e um pouco mais propriamente no preto e aí você manteve ele branco aí para ficar tudo ficou clean né para o preto branco grade branca certinho branco os milhas brancos também que eu ganhei do nosso amigo ali Leandro top demais para choquezinho preto daquela destacada e o legal também que você fez fazer essas essas faixinhas aqui ó deu uma destacada legal pelo carro ser branco né detalhezinho bem diferente ficou diferenciado olha aí rapaziada é top demais mano é nada aí rapaziada quer fazer um um frisinho frisinho preto Fih aí ó a fita isolante o meu aqui ó chama que legal mano e os detalhes esses detalhes laterais que você colocou essas lâmpadinha lateral é de uma Kombi alemã certo fora aham e algumas coisinhas daqui tipo VW Liz é porque Volkswagen Liz é o nominho da minha filha né tanto que tem a mãozinha dela aqui ó top demais olha que legal rapaziada são detalhes né mano que vai top demais rola top demais aí segue aqui ó os detalhes ainda na lateral sensacional mano sensacional na parte externa então é isso de que a gente falou né é isso top aí agora tem umas coisinhas vamos dar uma olhada na interna dela posso abrir esse lado aqui mano dá licença aqui não que eu fiquei sabendo rapaziada que foi mandado embora de casa não vai ver daqui a pouco aí ó se você quiser ir do outro lado para ficar mais fácil para explicar para rapaziada fica até melhor vamos lá na interna aqui que foi feito aqui mano mano na interna não tem muita coisa coisa por enquanto os banquinhos eu já encomendei tá carpete tal para fazer estilo recaro certo logo logo você vai ver por aí carpetinho buclê no chão na parte interna top demais olha bonitinho honradinho de época e alguns detalhes né essa daqui ela não vem com conta giro não a minha não tem conta giro não coloquei ainda e aí o painelzinho dela tem muita coisa interna não interna é mais básico entendi entendi essa cor do painel ele é um ele é um cinza né é um original né tudo que você vai fazer eu pelo menos vou fazer dentro do carro eu tento fazer o que tinha na época sim se você filmar um pouco lá atrás daqui a pouco você vai ver uma cadeirinha dos bancos recaro carpete que eu comprei dos bancos vai ser recaro também já vamos dar uma olhada lá vamos passar lá para trás E aí a rapaziada da arbolha de chegou E aí ó que eu falei para vocês que ele foi mandado embora de casa o cobertor barracas se quiser barracas também tem barracas esse não passa apertado não tem para onde correr aí ó esse não passa apertado não E aí eu vou encontrar algum necessitado na rua a gente entrega cobertor legal aí mano e nesse frio aí aqui também né cara você quer se não resto do do evento que a gente fez olha que legal já queira um copinho esse aqui é da minha neném né você pode pegar para você aí eu ganhei um já filho aí aqui eu fiz o buclê top eu mesmo fiz o molde eu mesmo cortei eu mesmo costurei caramba mano essa madeirinha aqui eu eu mesmo cortei eu que fiz essa do fundo tudo feito em casa em casa na garagem essas chapinha aqui mano eu que cortei você não acredita como na faquinha de serra caramba esse é aqui é o que é que ele você usa de madeira tipo aquelas que vai no é o catex isso mesmo aí rapaziada corte na serrinha da faquinha de de serra mano que top mano devagarzinho vai ficando do gosto né mano que eu te falei a cadeirinha aí a minha filha é nesse estilinho recaro e os bancos da Kombi vão vir nesse estilo recaro e aí essa como que ano que ela é 95 ela já vem com encosto de cabeça ou não já já entendi a interna do meu carro é praticamente original ainda os bancos tudo tudo que tem nela ainda praticamente original top demais mano é isso aí agora vamos lá se der ruim eu moro na conta vamos dar uma olhada na parte de trás dela aqui mano o motorzinho dela é o qualquer original mano original 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 não tem nada só um escapezinho ele é 1.600 1.600 cabelação dupla certo originalzinho de tudo tá um parafuso diferente aí só um escapamentinho para dar uma soltada certo só vindo mano vindo parabéns aqui mais um pouquinho de bagunça né já que espalhou que é bagunceiro embora caixa de ferramentas mais tranqueira aí cinto da Kombi velha aí vim e skate né para dar um rolê da hora meu e aí você vê é um carro grande que você consegue carregar tudo ainda vai a família toda ainda isso aí tem que fazer né sensacional mano vou buscar pequena na escola é mesmo todo dia tá na rua mano que legal mano ó um detalhezinho que eu tava vendo aqui esse detalhezinho aqui é de época também não não esse negócio assim aqui muita gente que eu conheci com o biana de pongo é combeiro sabe o problema que a combi tem de esfriar motor certo isso daqui a galera inventou para entrar um pouquinho mais de vento para dar uma aliviada na sensacional a gente ainda fazer no motor da ajuda em quem é combeiro já vai já vai fazer também que não tem pode procurar e é difícil de achar essa peça aí não vai ficar do livre mano da hora e acha tudo que essas não certeza isso é um fato que legal mano que sensacional mano você acha que a gente falou tudo no carro sim certeza não faltando nada lembrando que eu ganhei aqui ó um copinho dos caras na verdade ganhei não eu peguei da hora demais você é louco satisfação total que projetinho sensacional projetinho diferenciado né mano a gente não vê que nem eu tava falando a gente não ver todo dia os carros montadinhos assim andando assim né mano hoje em dia tá ficando um pouquinho mais um pouquinho mais a galera tá mais cadeirinho um pouco porque busca tá difícil tá muito caro sim e aí a galera tá começando a partir para um carro diferente Kombi Brasília variante a galera tá indo então hoje em dia tem algumas quem curte a Hercule de fim vai vai que vai com vontade top demais mano você quer agradecer alguém mano primeiro que agradecer Deus por tudo meus pais já estão no céu mas isso daqui é tá no sangue com certeza agradecer meus amigos minha mulher minha filha e mano e os parceiros né cara que se não tiver parceiro é isso mesmo você não faz nada faz nada é isso mesmo aproveitando aí se puder com certeza pode acompanhar aí vox grupo acompanha a gente Instagram Instagram arroba vox grupo top mano a gente tá aí proporcionar aí alguns eventos alguns passeios quiser fazer parte da equipe tiver um só se é aí nós lá a gente compartilha os rolês passa interno rolê bem na hora que a gente adicionar no WhatsApp se puder dia 20 de agosto evento lá no estádio da Portuguesa aí você que tem o seu só vox como que é pode ou é todas as marcas o evento é para vox Hercule certo mas se você quiser colar com água ou qualquer outra marca de carro só comprar o ingresso beleza aí ó você que tá com seu carango aí na garagem enfim já vem já lava e traz o bichão o rolê top demais top demais eu fico eu olha esse deixa eu colocar meu copinho aqui dentro que eu não sei onde colocar deixa eu colocar aqui ó que nem eu falei nos vídeos anteriores olha esses carros é lembra muito a época de criança época de assim eu eu não cheguei viver que nem outras pessoas viveram mas eu cheguei tive oportunidade de andar de de viver um pouco do desses carros né da época é muito sensacional mano é coisa mais mais gostosa que tem né mano essa paixão essa parte gostosa as crianças né sim mostrar o para isso aqui não morrer sim e um dia vai ficar para eles né tudo isso aí que coisa sensacional mano obrigado obrigado satisfação obrigadão obrigado satisfação poder mostrar esse projetinho para rapaziada um projetinho sensacional sensacional e fazer parte de mais um mais um projeto não só esse como outros aí que a gente já gravou fazer parte aí da história desse rapaziada aí que tá sempre na luta sensacional espero que você tenha gostado do vídeo se gostou curte comenta compartilha deixa aquele likezão para fortalecer a gente aí e bora nessa caminhada rapaziada fui